José Alves se dedicou com exclusividade a criação do peixe beta e hoje é o maior exportador de Pernambuco. Nessa reportagem você vai ver imagens inéditas do acasalamento e reprodução desse peixe que chega a custar 3 dólares por exemplar. José Alves tem 22 anos e estuda biologia na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ele cria peixes ornamentais desde os 8 anos de idade. No início a aventura era nestes dois tanques. A dedicação do menino foi crescendo e hoje tomou conta de todo o quintal da casa. É aqui que ele passa a maior parte do tempo, entre bacias e caixas de geladeira que servem para armazenar os elevinos. Novos tanques também estão em fase final de acabamento. Há 5 anos José Alves vem se dedicando apenas a criação de betas. Através de experiências com reprodução e multireprodução, ele tem conseguido bons resultados em relação à resistência e beleza das matrizes. Este aqui era um dos banheiros da casa. Agora ele serve para guardar as matrizes. Aqui dentro ficam os beta machos. Cada recipiente desse tem um beta. Além de bonitos, os machos são muito agressivos. Cada papel desse serve para evitar que os peixes se vejam. Quando isso acontece, dá para ver a irritação entre os vizinhos. E é por causa desta irritação que depois de adultos os betas são criados separadamente. Mas de tanto conviver com estes peixes, o José garante que eles são pacíficos quando criados em grupos. Isso aí é até um objetivo de desmistificar a questão de que falam que betas, machos e fêmeas não podem viver juntos. E até mesmo os machos não podem viver em comunidade no mesmo tanque, no mesmo aquário. Isso aí está para mostrar que isso não é verdade. Há brigas esporádicas, mas não coisas assim para que chegue a haver a morte do peixe. Você pode colocar machos e fêmeas no mesmo tanque, no mesmo aquário, que não há problemas de agressividade. Os alevinos merecem todo o cuidado, desde bacias numeradas para cada ninhada, até aquecimento artificial para acelerar o crescimento. O ideal é que só cresçam os mais fortes. Para isso, eles recebem uma alimentação natural feita pelo próprio José. Ele garante que nada é mais nutritivo do que esta ração servida ainda viva para os peixes. Veja só como ela é feita. Bom, vamos começar pela drosófila. Como é que você consegue fazer esses bichinhos? Olha, a drosófila a gente coloca num potezinho de margarina e faz uma cultura de aveia com leite. E durante o ciclo de quatro dias, elas já estão prontas para serem alimentadas para os peixes ornamentais. Esse aqui é o tubifex. O tubifex são anelídeos que a gente pode fazer um cultivo com o resto de matéria orgânica, num tanque com água potável e com o resto de matéria orgânica. E aqui a gente pode alimentar com os peixes em um prazo de dez dias, eles já estão prontos também para ser administrados aos peixes. Esse aqui. As náfinas são crustáceos também que são alimentados e que servem para a alimentação dos alevinos e dos peixes jovens. São cultivados aqui com esterco de codorna, certo? Num cultivo que também dura em torno de cinco a dez dias, que estão prontos para ser administrados aos peixes. Aqui são as ectreias. As ectreias são cultivadas em carvão ativado, certo? Com a diminuição de aveia para alimentá-las também. E a gente serve também para alimentar os alevinos dos betas. Que é muito importante nessa fase da vida, a alimentação viva, né? Que vale frisar isto por conta de que tem muita gente que trabalha com ração e alimentação viva que não sai muito caro. Inclusive, é uma grande economia para o criador. Com certeza. Para você ter uma ideia, a gente tem esse mesmo produto da ectreia sendo cultivado pelos japoneses. Eles levam para lá, liofilizam ela, né? Mandam para cá seca, né? Então, quer dizer, é um produto industrializado que a gente tem aqui naturalmente. Este aqui é o famoso patê de mirogordo, né? Este é feito com fígado, né? Fígado, resto de verduras, né? Como pode ser cenoura, beterraba, batata, né? A gente adiciona ainda também cápsulas de germe de trigo, levedura de cerveja, casca de ovo, né? Enfim, alimentos que a gente pode juntar tudo na panela, né? E administrar para os peixes também, que é muito forte e saudável para os peixes ornamentais. Neste quarto, ficam os betas para a venda. Um peixe deste pode custar até 3 dólares em uma casa especializada. Já um reprodutor como o José cobra mais barato. O preço aqui pode cair para até 1 dólar. Apenas os machos são vendidos. As fêmeas servem para a reprodução, que você vai ver agora. O primeiro passo é colocar o betamacho dentro de um aquário, com altura máxima de 10 centímetros. O vidro fumê é mais indicado para retrair a luminosidade. A água tem que ser neutra e deve ficar a uma temperatura de 28 graus. Uma pequena cobertura fica boiando na superfície para dar mais proteção aos machos. Em seguida, a fêmea é colocada num recipiente transparente dentro do aquário. Aí começa o jogo de sedução do macho. Ele nada exibindo as nadadeiras cheio de beleza e força. Durante horas, a fêmea observa o balé do encantamento. Esta raça de betas esplendentes é importada de ilhas asiáticas, como a Tailândia, Borneo e Sumatra. Os machos são os mais bonitos, com uma variação de cores única nas nadadeiras. É o macho quem faz o ninho com a própria saliva. O local escolhido para depositar os ovos é sempre o mais seguro. Só depois de um dia, quando o ninho está pronto, a fêmea é colocada no aquário. O momento certo para este encontro é quando estas estrias brancas marcam o corpo da fêmea. Ou quando este pequeno sinal branco aparece na parte de baixo do corpo dela. No aquário, a fêmea resiste à aproximação com medo da violência do macho. Ele continua a dançar até levar a fêmea para debaixo do ninho. Aqui vai acontecer a desova. Estas são imagens raras e muito difíceis de conseguir. Veja o abraço do macho pressionando o ventre da fêmea. Em poucos segundos, os ovos são fecundados e começam a cair. O casal fica imóvel como se estivesse em transe. O macho acorda primeiro e mergulha para pegar os ovos com a boca. A fêmea, quando acorda, vai ajudar o macho. Os ovos são colocados no ninho. A desova acontece dezenas de vezes. Em cada abraço, são fecundados de 20 a 50 ovos. Normalmente, o acasalamento é interrompido para salvar a vida da fêmea. Ela é tão agredida pelo macho que pode até morrer ou ficar deformada. E ela fica nesse estado aqui. Toda agredida, com as naradeiras esfarceladas. Mas, conta para poder fazer um tratamento com ela, para que ela possa recuperar-se. Quando é que ela vai desovar outra vez? Em torno de um mês, a gente já pode fazer uma nova desova com essa fêmea. Com alimentação adequada. Olha, esse trabalho é um trabalho realmente que exige muito esforço da gente para conciliação de trabalho com os peixes ornamentais, com a universidade. Mas, tem valido a pena porque é um trabalho que é feito com muito amor. Você pretende continuar desenvolvendo até, quem sabe, a exportação? O objetivo desse trabalho é que a gente possa exportar para fora do país. O trabalho já está sendo feito com exportação para estados vizinhos, daqui do Nordeste e outros do Sudeste. Mas, o objetivo maior é exportar esses peixes para fora do país, como a Alemanha, os grandes centros consumidores, a Alemanha, a Europa como um todo, o Japão, os Estados Unidos. Esse é que é o objetivo desse trabalho. E para você que ficou interessado em adquirir exemplares desse belo peixe, o José Alves vende exemplares a preço bem abaixo dos de mercado. Telefone 268-21-69.